Uh... 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 Mais uma vez Você, meu milho, me der Pra desfilar Nas ruas Loucos pelo axé Pra você E ouvir bater Tambor em pé E o coração Que lê a vergoné Itimba Atabaque, miripau Absurdão Parcorinha, pandeão Uh... Uh... Itimba Atabaque, miripau Atabaque, miripau Atabaque, miripau Uh... 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 Quero por ti Vou poder me acabar E ouvir bater Tanto em pé Tanto em pé E o coração Que lê a vergoné Uh... Itimba Atabaque, miripau Is... Uh... 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 Itimba Atabaque, miripau Is... Uh... 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 Mais uma vez, você meu bem me quer Pra desfilar nas ruas, loucos pelo axé Que a rua ser, que houve bater Amor em pé, meu coração Amora em pé, meu coração Tchimbao, a navacibilibao Que surdão a pura Bandeirão Que literally você atizou Tchimbao, a navacibilibao Que surdão a pura Bandeirão Que followers! Tchimbao, a navacibilibao Isso não é algo em meu Deus, a Picoção Chimbal, super Deus é Picoção O que é isso?